Salve família nostálgica, beleza? Tá precisando de gift cards, mas não conhece um site confiável? Eu recomendo Moedas, o melhor site da internet para comprar gift cards e outros produtos dos mais variados games. Esqueça os outros sites, se precisou de gift cards, compre no Moedas, o link está na descrição. No vídeo de hoje eu escolhi 10 curiosidades sobre a Sakura Kazugano, a maior pagadora de calcinha de Street Fighter. Sua primeira aparição foi Street Fighter Alpha 2 e desde lá veio ganhando seguidores tão fanáticos que ela continua protagonizando games até os dias atuais. Só lembrando que essa é uma série aqui do canal, vou deixar na descrição o link da playlist com outros vídeos de outros personagens. Tem MK, tem Street Fighter, tem Tekken, tem muito vídeo que você pode assistir depois desse, beleza? Bora lá! Número 1, A Rejeitada A personagem Sakura foi criada pelo famoso designer Akira Yasuda, ou Akimen, para os mais chegados. Durante o desenvolvimento, Akira disse que esperava que a equipe de Street Fighter Alpha não gostasse muito dela, pois ele sentia que Sakura era uma personagem fora da estreita visão de mundo do jogo, ou seja, ela era diferentona. Sakura, no entanto, rapidamente se tornou a favorita dos artistas da Capcom e de milhares de fãs ao redor do mundo, fãs de Street Fighter. E Akimen ainda disse que sua escolha do tipo de personagem para Sakura foi devida ao arquetipo popular de obras como Sailor Moon. Sim, a famosa Sailor Moon foi inspiração para Sakura. E no anime lá, retratava alunos do ensino médio que eram muito populares no Japão, e por isso ele achou que Sakura se encaixaria muito bem na proposta. No final, a lutadora saiu daquela visão de personagem que supostamente seria rejeitada para ser uma das estrelas de Street Fighter, e muitas vezes a queridinha dos fãs. Só não sei se ela é a queridinha dos fãs pelas suas habilidades dentro dos rings, ou por ela apagar tanto calcinha aí enquanto você joga com ela. Será que esse é o motivo dos jogadores tanto gostarem dela? O que você acha? Comenta aí! Número 2, Grande Ídolo Em sua primeira aparição, Sakura participa de lutas de rua depois de assistir Ryu vencer o primeiro torneio World Warrior. E foi só depois desse acontecimento, da vitória de Ryu, que a lutadora o procura e deseja que Ryu a treine para ser uma lutadora melhor. O problema é que Ryu diz que não pode treiná-la, porque ela ainda tem muito a aprender logo após uma luta, ela era muito iniciante. E devido a essa rejeição na cara dura, a lutadora japonesa começa a idolatrar Ryu, ficou obcecada por ele. E essa idolatria pelo lutador se estende até hoje nas histórias de Street Fighter, as histórias recentes ela ainda faz a mesma coisa. Basicamente, Sakura dedica sua vida a perseguir Ryu pelo mundo afora. Número 3, A Novinha Street Fighter tem muitas lutadoras jovens, bem jovens mesmo. Porém, a mais novinha de todas é a Sakura, com apenas 15 anos e sua primeira aparição em Street Fighter Alpha 2. Claro que conforme os jogos novos eram lançados, ela avançava na idade. Mas lá no comecinho, ela era a mais novinha de todas. Número 4, Primeira Vez Bom, eu acabei de falar que na primeira aparição da Sakura na Street Fighter, ela tinha apenas 15 anos. No entanto, cronologicamente falando, Sakura apareceu pela primeira vez em Rival Schools, onde ela havia começado a participar de lutas de rua, depois de assistir o Ryu vencer o Sagat lá e tudo mais. Mas é a mesma história de sempre. O jogo Rival Schools foi lançado em 1998 e lá Sakura percebe o quanto o mundo das lutas é significativo para ela e já dá os seus primeiros passos antes daqueles encontros com vários personagens, vários lutadores de Street Fighter. Cronologicamente, sua primeira vez foi em Rival Schools e a história se liga nos acontecimentos de Street Fighter Alpha 2. Então, quem sabe, podemos até imaginar que ela pode ser até mais novinha aqui nesse game da capa. Número 5, Rivalidade Na época dos eventos de Street Fighter Alpha 3, Sakura conheceu e formou uma rivalidade com Karin Kanzuki, outra lutadora de Street Fighter que teve sua primeira aparição nos mangás em 1996. O motivo da rivalidade entre Sakura e Karin é que a Sakura derrotou a Karin, que vinha de inúmeras sequências de vitórias. Ela não perdia pra ninguém, lutou com a Sakura e perdeu. Mas apesar disso, um tempo depois, as duas se tornaram melhores amigas. Bom, melhores amigas daquele jeito, né? Fora do ringue, tudo de boa. Mas durante as lutas, as duas ainda são grandes rivais até os jogos atuais. Número 6, Outras Mídias Já que eu citei que a Karin apareceu no mangá lá dos anos 90, vou especificar melhor que mangá é esse e como ele tem uma ligação direta com a Sakura. O mangá se chama Street Fighter Sakura Gambaru, criado por Masahiro Nakahira. E lá, a personagem principal é a própria Sakura se formando como lutador enquanto busca uma luta com o Ryu. É quase a mesma história de sempre. Só que esse mangá era só o começo. A lutadora também produziu uma minissérie de quadrinhos chamada Street Fighter Legend Sakura e também outra chamada One-Shot Street Fighter Sakura vs Karin, quadrinhos da Udon. Sem contar outros quadrinhos que contam a história aí de Rival Schools. A lutadora Sakura pode não ser a personagem principal de Street Fighter, mas merece as melhores posições devido às suas inúmeras participações em outras mídias. Número 7, Melhor Emprego Em Street Fighter V, Sakura já terminou a escola e agora trabalha a meio período em um fliperama, o que para muitos inscritos aqui do canal Nostalgia dos Games pode ser considerado um dos melhores empregos do mundo. Imagine só trabalhar no fliperama e poder jogar o jogo que você quiser a hora que você quiser. No entanto, Sakura já se perguntava quais decisões ela precisava tomar aí para ficar satisfeita com o seu futuro, com a sua vida futura. Nesse game, ela já está bem mais madura e numa conversa com o Ryu até comenta que ela pode estar interessada em criar um filho no futuro. Bom, não um filho com o Ryu, né? Quem sabe com o Ryu, mas enfim, ela não especificou quem vai ser o pai, ela só disse que queria criar um filho no futuro. Aliás, décadas antes do lançamento de Street Fighter V, o filho da Sakura já era mostrado nos arcades. Ah, você não sabia dessa informação? Não sabia que a Sakura já era mãe lá nos anos 90? Deixa que eu mostro a próxima curiosidade aí para você. Número 8, Futuro Distante Você já imaginou como seria a personagem Sakura num futuro distante? Bom, apesar de ser uma história não canônica, seu final em Marvel Super Heroes vs Street Fighter mostra a garota em uma cena futura onde seu filho pergunta a ela, né? Sobre uma foto que ele viu ali no quadro vendo a Sakura derrotando o Apocalipse. Tá lá o Apocalipse derrotado, o chefão do game lá e a Sakura na foto. Nessa cena, ela só é vista ao fundo como uma dona de casa ali e seu rosto nem é mostrado na imagem, mas é ela mesmo. E só por aí já dá para perceber seu desejo de criar um filho já era muito real lá nos anos 90. Não achei nenhuma informação sobre o nome dessa criança ou quem é o pai dele. Quem sabe em jogos futuros, né, esse final não canônico possa acabar se concretizando na franquia Street Fighter. Número 9, Obsessão Semelhante a Ryu, Sakura vê Ken como inspiração para lutas de rua. Embora ela tenha Ryu como uma consideração muito maior, a lutadora ainda pensa muito em Ken. Mas por ser meio molecona, né, acaba arrumando problemas mais do que realmente treina e aprende as marciais. Ela mais arruma confusão do que aprende a lutar. Em Street Fighter 4, Detais That Blind, por exemplo, um filme animado de 2009, Sakura apareceu de surpresa na casa do Ken e espancou todos os seus guarda-costas na esperança de encontrar a Ryu. E no fim, o Ryu nem estava lá, né? Ela invadiu a casa do Ken, queria achar o Ryu, o Ryu não estava lá. Ela espancou todos os guarda-costas. E como era de se esperar, Ken não gostou muito da atitude da garota, que estava mais para uma perseguidora obcecada do que uma parceira num torneio de luto, do que uma fã aí, né, do Ryu. Ela estava mais para uma perseguidora maluca mesmo, lunática. Essa obsessão da garota aparece em todos os jogos Street Fighter, mas nessa animação, a atitude da Sakura foi longe demais. Número 10, Eis a Hipocrisia Sakura usa o uniforme escolar e sua primeira aparição, cronológica, foi num jogo que envolvia colégio. No entanto, essa garota não é tão estudiosa quanto aparenta, não. Em Street Fighter Alpha 2, já é contado logo de cara que Sakura começa a viajar pelo mundo à procura de Ryu e embarca em uma longa jornada para encontrá-lo no intuito de se tornar sua aluna. Ou seja, ela abandona a escola para seguir Ryu em sua jornada ao encontro do mais forte. E aí que a hipocrisia começa, né, quando ela usa o uniforme escolar o tempo todo, sendo que ela basicamente abandonou os estudos. Em jogos futuros, quando ela está mais madura, podemos presumir que ela voltou para a escola e terminou o colégio, mas em sua primeira aparição em Street Fighter Alpha 2, com certeza ela abandonou os estudos, abandonou tudo para seguir o Ryu. É isso aí família, esse foi o vídeo de 10 verdades sobre a Sakura de Street Fighter, a lutadora mais pagadora de calcinha de todo o game. Se você gostou dessas curiosidades, deixa o joinha no vídeo e comente aí embaixo, né, o que você achou, se achou que faltou alguma informação relevante para ela. Se você souber de mais coisas, comente aí, beleza? Só lembrando que essa é uma série aqui do canal, vou deixar um card aí na tela e os links na descrição de outros vídeos, de outros personagens e de outros jogos também. Tem muita curiosidade de cada personagem, tenho certeza que você vai gostar dessa série, só clicar aí e assistir à vontade. Agora sim, encerrando por aqui e até a próxima. Fui!